Quero ouvir o cinto e não goste do dia de zoeira Hoje é dia de zoeira Eu vou dançar até me azar Vamos fazer besteira Eu vou na pista todo oitinho pra beijar você E enlouquece quando você desce Devagarinho vai até o chão O baile todo para Admirando essa nozinha de fofão Não vou brincar no zero a zero Eu vou beijar na boca A festa tá bombando, é muita pegação Não vou brincar no zero a zero Aqui a chapa é quente Eu quero ser se ela gostar fresca Não vou brincar no zero a zero Eu vou beijar na boca A festa tá bombando, é muita pegação Não vou brincar no zero a zero Aqui a chapa é quente Eu quero ser se ela gostar fresca Hoje é dia de zoeira Eu vou dançar até me azar Vamos fazer besteira Eu vou na pista todo oitinho pra beijar você E enlouquece quando você desce Devagarinho vai até o chão O baile todo para Admirando essa nozinha de fofão Não vou brincar no zero a zero Eu vou beijar na boca A festa tá bombando, é muita pegação Não vou brincar no zero a zero Aqui a chapa é quente Eu quero ser se ela gostar fresca Não vou brincar no zero a zero Eu vou beijar na boca A festa tá bombando, é muita pegação Não vou brincar no zero a zero Aqui a chapa é quente Eu quero ser se ela gostar fresca Não vou, não vou, não vou brincar no zero a zero Eu vou, eu vou ganhar, eu vou beijar Não vou, não vou, não vou brincar no zero a zero Eu vou beijar Beijar, eu vou brincar É isso aí galera É um prazer imenso estar aqui em Caboraí A galera que vem apoiando aí Larissa aí Eu apoio aí, eu dou uma palmas para Larissa aí Para toda a galera aí que está contribuindo Eu agradeço que é um montão Quem quer ganhar um CD do Padrício Moreno aí